O dia 3 de dezembro de 2006 foi um dia que nós nunca esqueceremos. Foi o dia em que nós recebemos a maior bênção que Deus poderia ter nos dado. Nossa filha, Ariana. Quando nós a vimos pela primeira vez em maio de 2006, ela era do tamanho de um grão de arroz. E o nosso coração já estava cheio de amor por ela. E quando a Ariana nasceu, nós presenciamos o começo de uma nova e maravilhosa vida. Nós também sabíamos que a Ariana aprenderia muito mais em seu primeiro ano de vida do que nós pudéssemos imaginar. Por isso, nós não poderíamos perder a oportunidade de guardar todas essas lembranças em vídeo. Ariana, nós agradecemos a Deus por tê-la. Você é a maior bênção que nós poderíamos ter recebido. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nós te amamos. A nossa filha, nossa filha, nossa filha. A gente é a maior bênção que nós poderíamos ter a oportunidade de guardar todas essas lembranças. A gente é a maior bênção que nós poderíamos ter a oportunidade de guardar todas essas lembranças. E a música que nos lembrou, lembrou-nos como nós nos damos. E todo mundo procurando um herói, as pessoas precisam de alguém que se olhe para olhar. Eu nunca encontrei ninguém que me enlouou, um lugar de ser um lugar. E então eu aprendi a depender de mim. Eu decidi long ago, nunca to walk in anyone's shadows. Se eu falo, se eu succeed, ao menos eu vivo como eu posso viver. Não importa o que eles levam de mim, eles não podem tirar minha dignidade. Porque o grande amor de tudo está acontecendo para mim. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me, I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is happening to me, I found the greatest love of all. And if I chance that special place that you've been dreaming of, lead you to a lonely place. Find your strength in love. Love of all the girls, restaurant wives, gates from me, the greatest love of all. And if I faith came to me, I found the greatest love of all. And if we see Sheddy in the top of the island of all models, the greatest love of all, Especially as a business, we go to night of all. Obrigado.